Boa tarde, alunos. Bom, essas aulas, essas são algumas videoaulas que eu vou deixar disponível para vocês. Elas têm dois objetivos. O primeiro delas, a gente manter contato. O segundo, a gente revisar o conteúdo que a gente já viu desde o início do ano. Então, para a gente não perder esse contato, essas videoaulas vão servir para isso. Então, vocês lembram, lá no começo das aulas, a gente começou a falar sobre depósito mineral. Então, depósito mineral, eu falei para vocês que é uma região, um local onde a gente tem alguma acumulação de algum elemento químico, de algum mineral de interesse do homem. Então, depósito mineral corresponde, a gente usou uma palavra chamada anomalia. Então, anomalia é qualquer coisa que seja anormal, a palavra seria essa. Então, a gente tem distribuído na crosta diversos elementos químicos na forma de minerais. Só que esses minerais estão distribuídos de maneira regular. Ou seja, tem alguns lugares onde eles estão mais concentrados e outros lugares onde estão menos concentrados. O nosso objetivo com a pesquisa mineral é justamente fazer essa busca de encontrar esses lugares onde eles estão concentrados. E a gente buscar, através de diversos métodos possíveis, localizar e medir essa quantidade desse mineral que nos interessa. De uma maneira geral, essas anomalias são divididas em dois grandes grupos que eu chamo de minerais metálicos. Que são os minerais metálicos, os chamados metais, e os minerais chamados de não metálicos. Então, os metálicos e os não metálicos. Nessa distribuição entre metálicos e não metálicos, a gente tem alguns conceitos, principalmente associados a metálicos. Por exemplo, a gente tem o conceito de mineral minério. O que a gente entende por mineral minério? É um mineral que contém aquele elemento químico que a gente precisa. Então, esse mineral minério é esse elemento que é onde está o mineral que contém o elemento químico que a gente precisa. Além desse mineral minério, existem outros conceitos. Por exemplo, o conceito de minério, o conceito de ganga, o conceito de subproduto, o conceito de encaixante, e o conceito de estéreo. De maneira bem simplificada, o mineral minério é o mineral que contém esse elemento químico que nos interessa. O minério é a rocha que contém esse mineral minério. A ganga são os materiais que não têm valor econômico e que ocorrem junto com o minério. Os subprodutos são aqueles outros minerais que estão disponíveis junto com o minério, mas que, a princípio, não teriam valor econômico para ser explorado individualmente, mas quando estão associados a outros minerais, eles podem ser reaproveitados também. A encaixante é a rocha onde está localizado esse depósito mineral. E estéreo são todos os materiais que também não têm valor econômico e geralmente estão relacionados a encaixante. De uma forma geral, quando a gente pensa nos minerais metálicos, a gente pensa sempre que a gente está buscando aproveitar algum elemento químico que está disponível naquele mineral. Vamos colocar, por exemplo, aqui o ferro. O ferro é um elemento comum muito necessário na nossa vida, na indústria, na atividade econômica em geral, ou seja, a fabricação principalmente do aço, na siderurgia. O ferro é extraído de um mineral minério, tem vários minerais de mineral minério de ferro, mas um dos mais conhecidos é a hematita. Então, a hematita é o mineral minério de ferro. A hematita ocorre numa rocha chamada de itabirito. É uma das rochas que contém a hematita, em variadas porções que a gente vai chamar, a gente vai ver em aulas posteriores, a gente chama de teor. Então, essa relação, você tem um elemento químico que está disponível em um determinado mineral e esse mineral está disponível em uma determinada rocha. Dos não metálicos, ao invés de a gente buscar um elemento químico, a gente está buscando algum tipo de propriedade que esse mineral possui. essa propriedade pode ser uma propriedade física, pode ser uma propriedade química, pode ser uma propriedade elétrica ou ótica, ou seja, tem várias propriedades que os minerais possuem. Desses minerais não metálicos, a gente, a grosso modo, pode dividir em dois grandes grupos, que a gente chama, os materiais que a gente usa em construção, a gente chama de maneira simplificada, de materiais de construção. Por exemplo, brita, por exemplo, calcário, diversos outros minerais que são de areia, por exemplo, que são utilizados na construção civil. E os não metálicos também podem ser divididos em um grupo que a gente chama de minerais industriais. Esses minerais industriais vão ser aproveitados principalmente na indústria química, que é uma das que utiliza mais esses minerais, ou também na indústria metalúrgica. Então, na metalurgia também usa bastante. Então, de uma maneira geral, os minerais, os depósitos minerais, ou seja, aquelas áreas na construção onde a gente tem concentrações, a gente chama de depósito mineral, são os locais onde estão localizados, que representam o que a gente chama de anomalia. Essas anomalias a gente divide em dois grandes grupos, os metálicos e os não metálicos. No caso dos metálicos, a gente usa para aproveitar algum elemento químico que está disponível nesse metal que é de interesse econômico, ou com os não metálicos, quando a gente busca uma propriedade, seja uma propriedade física, uma propriedade química, uma propriedade elétrica. Então, basicamente, é essa distribuição que a gente tem aí do que a gente chama de depósito mineral. Nós vamos falar outras características dos depósitos minerais que nos interessam na nossa disciplina de metalogênese. Na próxima aula, a gente continua falando sobre essas características. Beleza? Boa tarde a todos. Fiquem em casa.